Música Música Eu já escuto os teus sinais Eu tô vivendo nas ruas Mãe antes do fim Eu te anuncio os sonhos Das catedrais Oh, vem Eu já escuto os teus sinais Oh, vem Eu te anuncio os teus sinais Música Oh, vem Eu te anuncio os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Oh, vem Eu te anuncio os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Música Música Música